Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, namastê, é um prazer estarmos aqui novamente para essa nossa conferência do dia de hoje. E o tema escolhido é o plano astral de outros planetas. Bom, quando a gente vai começar a abordar isso? Muito bem, em primeira mão nós temos que entender o que é o plano astral do nosso planeta, para depois a gente entender como é o plano astral de outros planetas. Vamos fazer então uma reformulação no que a gente chama da astrofísica planetária. Foi uma coisa que eu fiz na minha teoria, desenvolvendo a teoria física quântica e espiritualidade, essa ponte. Quando eu escrevi esse livro Física Quântica e Espiritualidade e eu desenvolvi as teorias para tentar explicar a matéria do plano astral, as cidades astrais, como tudo isso podia se encaixar dentro de leis físicas muito sérias e consistentes, simplesmente fazendo uma coisa que ninguém fez até hoje, que é pegar a massa, a massa da matéria de uma substância e quantizar essa massa. E a partir dessa quantização nós vamos ter então o que eu vou apresentar aqui para vocês, primeiro em termos físicos, depois a gente vai extrapolar isso para outros corpos celestes no universo. Então acompanhem comigo, tá? É muito importante isso. Se nós temos o planeta Terra e nós estabelecemos o seguinte, que se eu pegar uma substância qualquer, com densidades diferentes, não missível, uma experiência simples que a gente faz em colégio, que a gente chama mistura de líquidos não missíveis, com densidades diferentes. Então, se eu pego um tubo de vidro assim, certo? E eu vou colocando nesse tubo de vidro uma série de líquidos não missíveis, que não se misturam com densidades diferentes, vai acontecer umas coisas estranhas. Assim, ó. Eu coloco um líquido, o primeiro líquido, ele vem pra cá, né? Ele forma essa superfície. Eu coloco um outro líquido, né? Ele vem aqui e amarelinho. Eles não se misturam, tá? Ok? Esse aqui então ficaria aqui. Eles não se misturam. Aí eu posso pegar um outro líquido, né? Colocar aqui. Eles não se misturam. E, teoricamente, o mais denso vai pro fundo, né? E os menos densos vão formando essas divisões de superfícies muito bem definidas. Ok? Então, veja só que interessante. Se eu pegar um objeto qualquer, né? Mas cuja densidade desse objeto é compatível com esse líquido, este objeto aqui, por exemplo, ao colocar aqui dentro e soltá-lo, ele vai fazer o seguinte, ele vai descer, passar por esses e vai simplesmente parar nessa superfície aqui, ó. Né? Ele para nessa superfície. Agora, se eu pegar um outro objeto com uma densidade, né? é compatível com esse líquido aqui, ao colocar esse objeto aqui dentro, eu soltar ele e passa por esse aqui, mas chega nesse aqui, ele para e fica nesta superfície aqui. Você pode fazer essa experiência em casa. Se você pegar um outro objeto, colocar aqui dentro, com uma densidade bem menor do que todos, ao colocado, ele vai parar nessa superfície aqui. Ok? Então, com esse tipo de experiência, eu vou tentar demonstrar como é que funcionam as divisões, né? Dos planos astrais aqui, dos planos astrais aqui na Terra. Ok? Depois a gente vai ver em outros mundos. Então, vamos supor o seguinte, como o planeta Terra no espaço, ele é, os corpos celestes no espaço, eles são uma força central, a força gravitacional só é uma força central, uma força que diz para o centro do planeta, né? Então, se eu pegar o planeta Terra aqui, você tem que pensar isso em uma esfera, tá? Em 3D. Você vai ver que a força gravitacional, ela faz assim, ela puxa todos os corpos para o centro. Ok? Ok? Tudo cai, tudo é puxado para o centro. Ok? Devido à força gravitacional. Então, veja bem, nós podemos imaginar os planetas exatamente como isso aqui, ó. Então, se eu tiver um tipo de matéria, a matéria mais densa, ela sempre vai acumular no fundo. Por isso que aqui no centro, nós temos um núcleo de níquel e ferro da Terra. Porque é muito denso em relação aos outros elementos, tá? E aí, sucessivamente, esses elementos vão ficando aqui. Por isso que a gente tem até uma atmosfera em volta da Terra, que são gases, muito menos densos, e eles vão fazer parte dessa superfície aqui, que nós chamamos de atmosfera. Ok? Muito bem. Mas toda essa matéria é uma matéria que nós chamamos do mundo convencional, do átomo convencional, que a gente chama da densidade, cuja massa desses objetos, né? A massa desses objetos obedecem essa equação, né? E é igual a MC ao quadrado. Então, se a gente começar da forma mais simples possível e estudar o elétron, né? Pegar o elétron e depois você faz por prótons, nêutrons, né? E você faz para as outras, até se quiser dividir o próton e nêutron em quarks, você pode fazer isso também, estudar os quarks, né? Mas vamos entender para o elétron, né? Então, para o elétron vale essa equação também, né? E é igual a MC ao quadrado. Ó, certo? Mas quando... De Bruyne-Gli, lá no começo do século passado, 1914, 1915, desenvolveu sua teoria ondulatória para as partículas elementares, então a característica dual do elétron foi discutida das partículas e tudo mais. A característica onda partícula. Então, ele também escreveu para o elétron essa equação, h vezes a frequência. Tá? Ok? E o De Bruyne, ele vai fazer uma comparação. Como as energias são as mesmas, né? Ora, você pode entender a massa, ora você pode entender ela como uma entidade ondulatória que tem uma energia acumulada em termos de frequência. Porque aí, quando você entender o elétron como uma entidade que oscila, né? Que, então, é um ser ondulatório. E esse ser ondulatório tem características, tem frequência e tem lâmbida, comprimento de onda. Essas características típicas de um fenômeno ondulatório. Então, o que vai acontecer aqui? Niels Bohr entendeu que essa energia que Einstein disse que a massa do corpo possuía, que é uma energia muito alta, Einstein nunca descreveu como essa energia estava acumulada na matéria. Como ela estava acumulada em um elétron, por exemplo, em uma partícula, né? Com massa hêmica. O De Blu Gris já disse que essa energia estava acumulada em um objeto que ficava oscilando muito rápido. Essa energia proporcionava uma oscilação. A grande discussão na época era o que oscila? A pergunta era muito complexa na época que o De Blu Gris não conseguiu definir o que oscila. Aí veio Albert Einstein. E criou, nós estamos discutindo essa teoria da partícula, e o Einstein começou a estudar a ideia de campo. Criou a ideia do campo heisteniano, certo? E o Einstein dizia que o que oscila é o campo. Essa entidade que ele criou, que todas as partículas se originam do campo, toda a matéria se origina do campo. É uma manifestação local do campo. Ou seja, onde o campo é muito condensado, a gente tem o que a gente chama de partícula. Onde o campo é menos denso, você tem o que nós chamamos de campo cósmico. Então, se a gente imagina uma substância que é o campo, e quando o campo se adensa muito em um determinado ponto, gera o que a gente chama de partículas. Prótons, elétrons, nêutrons, prótons e tudo mais. Mas, essa condensação, o Niels Bohr disse que essa condensação seria de uma forma de uma entidade oscilante, que esse campo estaria oscilando. Então, até mais tarde, se discutiu muito a ideia de se construir uma teoria quântico-relativística. Exatamente tentando unir a teoria de campo de Einstein com a teoria quântica. Essa teoria ficou bem pela metade, parou. Agora, por exemplo, agora os físicos modernos, quando eles vão estudar a partícula alimentar, eles vão entender o que é que oscila, o que é que oscila. Então, eles desenvolveram uma coisa chamada teoria das cordas. Dizendo que lá no índice de micro-cordas estariam oscilando e a energia estaria acumulada nessas cordas. Mas, o problema é fazer uma relação dessas cordas com a teoria de campo de Einstein. Mas, isso é uma coisa muito complexa para vocês e eu vou deixar isso de lado. Eu só vou apresentar essas questões aqui para que vocês entendam como é que funciona a coisa então. Então, o De Bruyne fez isso. Ele igualou essas duas equações e que mc² é igual a h vezes a frequência. Ok? Então, a ideia de massa é exatamente uma h vezes a frequência sobre c². Essa é muito interessante, essa fórmula aqui. Porque eu agora, como essas duas coisas são uma constante, você pode escrever essa fórmula que massa é igual a uma constante vezes a frequência. Então, simplifica mais a ideia ainda. Então, associar a massa, a grandeza da massa na física, a uma coisa que oscila, a uma medida de frequência. Olha que interessante como ficou esse pensamento. Tudo bem, até aí tudo certo. O De Bruyne fez isso, discutiu essas ideias. Mas o que o De Bruyne não fez é o que eu vou fazer agora. Bom, vamos lá. Guardem esse desenho aqui que ele vai ser importante para nós. Como toda energia, como todo fenômeno ondulatório na mecânica quântica, a própria palavra de dizer é quantizada, eu vou fazer uma coisa muito interessante. Eu vou pegar a massa, eu vou quantizar a massa das partículas, em geral. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou afirmar como hipótese da minha teoria, depois vocês vão ver onde isso encaixa nas cidades astrais e no plano astral. Eu vou afirmar num diagrama de nível, presta atenção, num diagrama de nível, que esse elétron que está aqui nessa dimensão, nessa densidade, eu vou chamar de M1. Portanto, ela é igual a K vezes uma frequência F1. Característica da massa do elétron que é medida hoje aqui, pelos físicos. Essa é a novidade. Eu vou afirmar que existe um outro elétron com uma massa M2, que é igual a K, que é a constante da mesma, vezes uma outra frequência, F2. E, portanto, existe uma outra massa M3, K vezes F3, e assim por diante. Eu posso enesimar isso aqui, botar K vezes uma frequência Fn. Mas a gente sabe que esse espectro aqui, o espectro, eu vou dizer assim, eu vou impor a condição que F1 é maior do que F2, maior do que F3, e assim por diante. Mostrando que aqui a frequência está caindo. Porque existe um fenômeno que quando a frequência cai, o comprimento de onda aumenta. Se o comprimento de onda aumenta, preste atenção, o fenômeno é esse. Se eu tenho um objeto com uma frequência alta, ele se representa assim. F1, por exemplo. Se eu tenho um outro com uma frequência mais baixa, esse é F2. Então, eu teria um elétron muito agitado, com muita energia, e com menos energia, portanto, com o meio de onda mais expandido, ele fica muito mais expandido. Isso significa que se você for tratar em termos de densidade, o objeto mais expandido é muito menos denso do que o objeto F1, porque a sua massa diminui. Certo? A massa cai também. O valor cai. Cai muito o valor da massa, porque cai a frequência. Porque ele perde a energia interna. Porque nós temos que entender que massa é exatamente a energia interna que esse elétron possui. E faz com que ele oscile. Se você baixar a frequência, ele se tirou a energia dele. Ele perdeu a energia. Então, quando ele perde a energia, ele dá um salto quântico. Mas esse interno, hein? Não é energia de velocidade que está lá em volta do átomo, não. É outra. É uma energia interna. Ele perde a energia interna, ele dá um salto quântico para esse nível aqui. E assim por diante, ele vai dando salto quântico e vai ficando cada vez mais esticado, mais expandido, com menor densidade. E eu digo que ele não existe nesses intervalos de energia aqui. Ele é porque ele está quantizado. Existe uma característica de massa que eu quantizo. Então, eu só posso ter certos tipos de valor de massa dentro do espectro de energia interna do próprio elétron. Bom, isso possibilita o quê? Presta bem atenção no que eu vou fazer aqui agora. Eu vou criar agora uma nova ordem astrofísica, um novo modelo astrofísico para os corpos celestes do universo. Tudo isso para eu falar sobre plano astral, cidades astrais, vida no plano astral, vida após a morte, tudo mais. Então, agora eu vou pegar o planeta Terra só que os físicos não descobriram essas matérias ainda. Por isso que eles chamam ainda de que tem uma matéria escura aí, que eles vão encontrar, não sabem onde está. Ah, a matéria escura pode estar aqui. Eles não vêem, não percebem, não detectam. No laboratório, não conseguem perceber essas medidas. Ok? Espera aí. Então, vamos lá. Como M1, M2, M3, M4, está em uma relação de densidade, a densidade está decaindo, está decaindo. Então, significa o seguinte, se eu pegar um planeta Terra, como o planeta Terra, por exemplo, ele vai ser constituído de massa M1, de característica M1. Então, a M1 é muito densa. Como ela é muito densa, é a maior densidade, ela vai tudo para o centro primeiro, ela vai ficar condensada. Ok? Quando eu pegar a matéria M2, feita de átomos, partículas, prótons, elétrons e nêutrons, com características M2, o que vai acontecer? Ele vai ser menos denso, então ele vai formar uma camada em torno da Terra, com uma superfície, porque a hora que acaba aquela matéria, ele tem uma superfície aqui, de matéria M2. E a coisa não para. Aí eu vou ter uma outra superfície de matéria M3. E assim sucessivamente, até terminar essa escala quântica de divisão, que a menor frequência é zero. Quando para de viver, você tem, você não tem partículas, você não tem mais objetos, você tem só o campo da densidade. Então, acontece o seguinte, essa matéria é tão sutil, tão sutil, tão sutil, que quando a luz do Sol vem, ela atravessa isso aqui e bate aqui. Como ela é muito sutil, ela é de densidade muito baixa, ela não reflete luz. Se ela não reflete luz, ninguém percebe que ela existe. Ela é tão sutil que ela não existe. então essa matéria que constitui a fase M2 de densidade M3, M4 e por assim por diante, aí eu vou começar a escrever outras coisas para cá, assim, ó. Então agora a astrofísica do planeta Terra vai mudar. Ela vai ter não só uma superfície que nós conhecemos que está andando aqui, e essa atmosfera que está aqui era feita de M1 também. Eu vou ter uma outra matéria que vai estar junto do planeta, mas não se mistura, né, e vai formar outras superfícies. E são nessas superfícies que as cidades astrais existem. Então quando um espírito morre, a matéria que compõe o espírito, que compõe aquele cara que morreu, o espírito, é feita de matéria ou M1 ou M2, não, M1 não pode ser. É M2 e M3. M1 é o corpo físico. Então o corpo físico é feito de matéria M1, desses atos. Então eu interajo aqui, bato nas coisas. Mas quando esse corpo morre e fica só o espírito, o espírito é feito de matéria M2 ou M3, ou M4, ele é tão sutil que ele atravessa isso aqui, ó. O espírito atravessa a parede, a gravidade age muito pouco sobre esse corpo que é muito sutil, é como uma pena, ele vai flutuar. Esse corpo astral, ele flutua porque ele é tão de baixa densidade, né, que a gravidade da Terra age muito pouco sobre ele. No entanto, presta atenção. Da mesma forma que eu fiz aquela experiência da bolinha para vocês, né, a bolinha para naquela superfície porque ela não desce, os espíritos também vão andar aqui, ó, nessa superfície, ok? Da mesma forma, eu vou ter um espírito que anda nessa superfície, né, pessoal? E vou ter um espírito que anda nessa superfície. E quem tem corpo físico anda aonde? Nessa superfície aqui. Por quê? Você com corpo físico, você não para aqui. Eu lembro da história de densidade, se eu soltar, você vem para baixo, você afunda. Você está entendendo? Por isso, eu consigo dividir agora a Terra em vários planos de densidade estrutural. Entendeu? Os espíritos dizem que toda a vida, toda a estrutura começou nos planos sutis. E as inteligências foram implantando vida nos planos físicos do planeta. Então, não é como o Darwin diz, a vida começa aqui e ninguém sabe para onde vai esse modo de vida. Não. Essa é a grande mudança de paradigma radical na história da ciência. É entender que o espírito existe, a vida existe, em primeiro plano, nos planos superiores e não no plano físico. E a vida não é uma coisa ao acaso, como o Darwin fala, como a evolução da vida na Terra a gente tem. Ah, por acaso os átomos se juntaram, formaram moléculas e foram formando moléculas orgânicas, depois micro-organismos e depois de bilhões de anos esse organismo complexo. Não. não é assim. As inteligências que operavam nesses espaços avançados começaram a criar formas biológicas, projetar e implantar e controlar todas as formas de vida existentes na superfície de mundos densos. Este corpo biológico meu, ele está associado a essa superfície, mas ele tem uma alma aqui dentro, tem um espírito aqui dentro. Quando esse corpo deixar de existir, eu vou ter só essa matéria mais sutil. Essa matéria sutil, ela pode ficar aqui também. Esse amarelo, se ele quiser, ele desce aqui também. A mesma coisa você pegar no fundo do mar. Você pegar uma roupa agora, escafunda, e descer o fundo do mar. Você anda no fundo do mar, embora que ela seja uma densidade enorme. A água é muito mais densa do que nós. Em alguns aspectos. Então, você todo mergulhador sabe, porque se ele quiser afundar no mar, e lá no fundo ele tem que botar peso. Tem que botar um cinturão de chumbo, senão ele não afunda. Ele tem que aumentar a densidade dele para ele poder afundar. Aí ele tem uma pressão da matéria muito forte em cima dele que ele não aguenta muito. Nem submarino desce muito fundo no mar. Bom, então essa aqui é uma teoria nova, é uma teoria astrofísica, que vale para a Terra, mas vale para todos os corpos celestes da galáxia. Estrelas, planetas, asteroides, todos esses corpos celestes que têm a característica de fazer atrações gravitacionais, e você gerar um campo planetário onde você tem todo esse tipo de matéria. Agora, uma coisa que vocês não sabem, e a gente pode afirmar, os espíritos falam isso, os ETs falam isso, que existem planetas no universo, corpos celestes no universo, que não tem essa matéria M1. Ele é composto só de matéria sutil. Olha que louco. Uma região do espaço que só tem um pouco daquela matéria, eles se juntam, formam corpos esféricos, com superfícies astrais, mas não tem o plano físico 1, a densidade dentro. Então ele fica totalmente invisível para nós. É um astro que tem vida, tem civilização, pode ter um monte de coisa, mas é totalmente invisível aos astrofísicos a nossa tecnologia que só foi projetada para detectar a matéria M1. Então, nós só detectamos a matéria M1 nos nossos telescópios, nos nossos equipamentos, na astrofísica. Mas os físicos estão com problema, porque quando eles vão medir a massa da galáxia, eles sabem que 85%, 95% da massa da galáxia não sabem para onde está. Eles só conseguem ver 5%, que é a matéria M1. Esses 95% da matéria está nessa M1, M2 e M3. Então essa é a teoria nova do Lala, que não é... Claro que não existe minha teoria, isso é uma bobagem, você está interagindo com os espíritos, está interagindo com o plano astral, você está interagindo com inteligências avançadas. Então é uma informação que chega para nós e eu tento transformar esse conhecimento que o espírito existe, a cidade astral existe, a vida após a morte, isso existe, nós sabemos que existe, só os físicos que não sabem, só os cientistas que não acordaram ainda para essa realidade subjetiva do universo. Mas quando eles acordarem, não tem que criar uma teoria matemática para explicar isso, só que essa teoria já está pronta no astral. Os espíritos estão morando na cidade astral, estão tudo lá, estão vivendo, independente se o físico acredita ou achou essa energia até hoje. O telescópio Rubble procura galáxias distantes, mas não acha a cidade astral que está aqui na nossa cabeça. Então o nosso lar, o Xambal, e milhares, milhares, milhares de cidades astrais que se estendem ao longo de todo o astral Terra. Então, nós chamamos de plano astral exatamente essas superfícies com densidade muito baixa em relação a M1, quem está na superfície Terra. ok? Muito bem. Então, essa é a teoria funcional. Então agora nós vamos partir para discutirmos a generalização dessa teoria para o universo, que é exatamente você pegar um planeta X, qualquer parte da galáxia, necessariamente como uma lei universal, esse planeta X vai ter exatamente as mesmas características. ele vai ter outras superfícies refeitas de matéria menos densa que vai circulá-lo e vai então possibilitar que exista a vida na superfície e quando o ET morre ele também tem seus planos espirituais onde ele pode estar habitando. Ele pode estar habitando em cidades astrais nas superfícies nas quais eles estão condicionados. Então você tem o ET aqui e nessa superfície aqui, claro, você tem o corpo físico do ET. Então a lei é basicamente a mesma. Então, se nós formos analisar a vida em outros planetas, se existir vida física naquele planeta, necessariamente é um projeto planetário que foi implantado de cima para baixo. Então todos os planetas na galáxia ou em outras galáxias ou pelo universo afora que tiver todas essas características de matéria conjuntando e você implantar formas de vida na superfície física, ela depende da parte de cima. Nunca é daqui para baixo que vai para lá. É sempre de cima para baixo que as coisas são implantadas. A inteligência e a vida como a gente conhece, ela vem lá de cima. A vida não é uma coisa que surge do nada em superfícies planetárias de mundos densos. Então, a partir deste modelo nós vamos construir uma coisa chamada projetos planetários. Então, aqui na Terra nós temos o famoso projeto Terra que não chama Terra coisa nenhuma, né? Porque para o Espírito isso aqui é o projeto Shan onde, na verdade, o conceito o nosso planeta para os Espíritos chama água. Porque você vê lá de cima e dois terços de água isso aqui. Então, nós chamamos de Terra porque vivemos na Terra, mas o planeta quem olha lá de cima isso aqui é uma esfera de água. Praticamente um pedaço de Terra lá de continentes. Entendeu? Então, a Terra é chamada de projeto Água. É planeta Água, né? E aí eu vou ter um outro projeto X eu tenho o projeto planetário, né? Do planeta X. Onde lá nós vamos ter o comando planetário deles, tá? Então, nós temos no nível mais avançado lá em cima, né? Você pode imaginar um nível superior, né? Você, então, tem lá o comando planetário do planeta X. Então, que é o que eu tenho discutido no meu livro Projeto Terra, a gente discute os planos, tal, a gente coloca plano, né? Umbral, penumbral, plano da luz, ascensionados e plano de comando, né? Que é a discussão que eu faço pra vocês. Mas tudo isso em função de uma estrutura real, física. Vocês têm que entender que essas superfícies, elas são reais, elas não é outra dimensão. O erro maior é vocês acharem que isso está em outra dimensão. Não está em outra dimensão, ela está aqui. só não é perceptível pelos instrumentos acoplados. Tá ok? Mas existe aqui ao nosso lado. Por exemplo, nós estamos sendo inundados de ondas erradas, estações, gente falando, você não percebe, você não vê, você não sente. Se você não tiver um instrumento adequado, você não detecta essas ondas, você não vê que existe uma transmissão, você não vê que existe uma informação sendo passada pelo espaço aqui agora. Não é verdade? então, nossos sentidos muito grosseiros, nós não conseguimos enxergar o espírito. O espírito que está aqui do nosso lado, de uma pessoa morta, ele é constituído dessa matéria. Você só não vê porque a luz atravessa ele, ele não reflete luz. Ok? E, como ele é muito sutil, ele não consegue modular som, ele não consegue falar, ele não tem língua, nem cordas vocais, o espírito. Ele não consegue falar e provocar um som para que esse ouvido meu escute. Ok? Então, ele não consegue mover objetos também. Lembra do filme Ghost? Quem assistiu o filme Ghost? O cara vai pegar, as coisas atravessam, não consegue pegar. Porque a matéria que eu constituí é tão sutil, tão sutil que ele não interage com essa matéria física aqui. Se ele não interage, é como se ele não existisse para nós. Mas se você tem um vidente, um paranormal muito vidente, ele simplesmente abre o olho, o terceiro olho. Ele vê o espírito e conversa com o espírito aqui na frente. Então, esse espírito não está em outra dimensão. ele está nessa mesma dimensão. Só que a constituição física dele é de uma matéria ainda desconhecida pela física e pelo cientista da Terra. Isso é muito conveniente, né? Para o plano astral atuar e coordenar a vida aqui na Terra. Porque você não sabe que isso existe, né? As pessoas não entendem o que é vida após a morte, não acreditam na morte mesmo, não acreditam em vida após a morte, porque elas não conseguem interagir, não conseguem ouvir, não conseguem perceber. Então, a maioria das pessoas que perde um ente querido, né? Ou morre um ente querido, ele vem com aquele discurso, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Você não perdeu nada. A única coisa que você não vê ele, você não percebe que seus sentidos são grosseiros, mas ele continua existindo ao seu lado até. Então, aí você extrapola isso para todas as estrelas, então você tem um projeto planetário agora onde a vida, ela começa nos planos mais sutis do universo e vem adensando e experimentando em mundos cada vez mais densos, em planos cada vez mais densos do universo e dos mundos pelo universo. Ok? Então, esse aspecto é muito importante. Então, isso é o plano astral de outros planetas. É o plano astral idêntico ao plano astral da Terra. Porque é constituto de uma lei universal, a lei tem que funcionar para a galáxia inteira. Tem um artigo novo que eu li aí de um astrofísico americano, ele estava tentando solucionar essa história da matéria escura e ele criou uma coisa que eu criei no meu livro de... Olha que louco. Pega o meu livro que chama Física, Quântica e Ufologia, quando eu vou tentar explicar para vocês o funcionamento dos discos voadores do núcleo de matéria negativa. Certo? Massa negativa. Massa negativa, tá? Massa negativa, matéria negativa. Ninguém tinha falado nisso ainda. Esse cara começou a usar esse conceito de matéria negativa para explicar a matéria escura no universo. Você está entendendo? O cara copiou minha ideia e não deu o meu... Não deu um aval para mim, viu, Carlão? Não deu o meu não. Porque eu que criei essa ideia de matéria negativa para você ter um campo repulsivo gravitacional, entendeu? Você cria, você tem dentro do disco voador um núcleo de matéria negativa onde você controla a gravitação por a polarização inversa que esse campo vai criar. Então eu posso anular a gravidade e posso acelerar a minha nave com alta velocidade apenas com impulso gravitacional, repulsão gravitacional. Porque o nosso campo gravitacional só atrai. Isso porque a gente chama que nós temos uma matéria que cria uma curvatura no espaço-tempo. Mas se eu tiver uma matéria com massa negativa eu vou criar uma curvatura negativa e esses corpos vão se repelir, não vão se atrair mais. É como criar a bipolaridade gravitacional que só tem um pólo. Como o pólo magnético, nós temos dois, né? Norte e Sul. Se você inverter os pólos eles se repelem. Mas nunca ninguém discutiu a ideia de uma bipolaridade gravitacional. A não ser que você crie a ideia da massa negativa. e você criando a massa negativa você cria então uma repulsão. Ele vai explicar porque o universo está acelerando, porque as galáxias não se desfacelam quando elas estão girando em alta velocidade elas vão vão embora. Tem muita coisa a discutir. Que tem uma matéria que vai segurar, que repele a força, que controla. E essa matéria seria uma matéria negativa oculta para nós. Mas eu ainda não... Eu li a teoria dele. Eu não gostei da teoria dele não. Acho que não vai funcionar essa teoria dele para explicar. A melhor teoria para explicar que eu vejo até agora é essa aqui. A matéria... Se você fizer o cálculo de massa como o universo é muito grande as distâncias interestelárias essa matéria permeia todo espaço interestelar que ela é muito sutil dá a massa suficiente de 95% que os caras não detectam. Ok? Então, perguntas. Vamos conversar. em cima disso. Professor, um planeta sem vida física tem vida no astral e como seria essa vida sem a vida física? Como é que é o negócio? Um planeta sem vida física que só tem vida no astral como seria a vida... Simples. Vamos supor, vamos supor, só por supor que um dia a vida fosse extinta na Terra por algum fenômeno, né? Certo? Uma guerra nuclear polui tudo aqui ou cai um asteroide e acaba com a vida na Terra ela acaba com a vida aqui mas não acaba com a vida nos problemas astrais. Então eu teria um planeta morto fisicamente aqui, biologicamente mas com todas as formas de vida existindo nesses níveis aqui. Não afetaria os níveis astrais porque eles são muito altos. O primeiro nível astral por exemplo, da Terra por exemplo, aqui está a 500 km de altura essa superfície. É praticamente... 400 km de altura é onde circula a estação orbital. Isso aqui está acima da estação orbital onde ela circula a superfície astral das cidades astrais. Então, qualquer evento que destruiria a Terra aqui embaixo não afetaria o plano astral de jeito nenhum. Então, é possível se por exemplo vamos supor que eu chego lá em Júpiter Júpiter a estrutura física de Júpiter não pode suportar vida biológica, certo? É gás mas Júpiter tem essas outras superfícies de matéria astral e você pode abrigar vida ali. Você está entendendo? É claro que vamos ter problemas. O que problemas você tem? Como Júpiter tem uma gravidade muito alta muito alta ele influencia até a gravidade nos planos astrais. Então, o espírito ele vai ficar muito pesado. O espírito vai ficar pesado também, sabe? E às vezes o espírito não gosta desse peso ele vai procurar planetas e astros mais sutis que ele tem uma certa leveza que ele pode caminhar. Então a matéria em Júpiter vai ficar muito densa. Professor como a relação entre a densidade pode existir nos planetas menos densos ou não pode haver nenhuma densidade? Não porque é como se existisse vários tipos de matéria no universo. Existisse essa matéria M1 matéria M2 e M3 que está tudo misturado essas matérias estão misturadas. Quando a força gravitacional cria planetas e condensa ela segue a lei gravitacional e vai se juntar nos planetas. Então na verdade isso é uma lei de formação geofísica isso aí é astrofísica. Quando a vida vai se manifestar ela vai se manifestando em cima dessas superfícies desses astros. É bem por aí. Use-se muito tempo para levar a frequência espiritual ou é muito mais fácil ou demora muito menos tempo? Não o lance é o seguinte o lance é o seguinte essa é uma discussão que as pessoas vêm fazendo comigo quando eu falo que o plano astral superior a frequência é muito mais baixa eles ficam eles entram em paranoia em parafuso porque eles sempre ouviram em seus discursos espíritas que os planos superiores tem uma frequência maior uma frequência maior do que? O que vocês estão discutindo? que frequência que é essa? Entendeu? Não é essa que eu estou discutindo quando eu estou discutindo a frequência de massa quando eu dei aquela cataclista de massa aquela frequência de massa tá? Ela é uma frequência de massa então quanto menor a frequência menos denso é a matéria o espírito ele tem uma frequência muito baixa em termos de estrutural de energia por isso ele é sutil a frequência dele não é alta nunca foi alta e nunca vai ser entendeu? A mesma coisa vai acontecer quando a gente criar uma teoria para o padrão de consciência para a consciência do espírito para a consciência né? Que até agora isso aqui é só para a matéria eu tenho no meu livro também né? A teoria que eu vou desenvolver a partícula C uma partícula de consciência que segue às vezes a física quântica portanto eu vou ter padrões de consciência muito agitado com muita energia e frequência muito baixa consciências mais expandidas e aí você vai também perceber que quanto mais sutil a consciência associada a esses planos também é mais sutil então você tem espíritos mais lúcidos mais conscientes iluminados associados a essas superfícies mais sutis também então o padrão de consciência ele está muito associado à densidade da matéria que você se encontra então quando você mergulha numa densidade o espírito forçosamente a consciência do espírito também ela é forçada a fechar-se numa pequena coisa e a frequência sobe eleva-se muito e a nossa frequência consciencial ela é muito alta por isso que todos os mestres quando você quer fazer qualquer atividade espiritual você tem que relaxar você tem que meditar você tem que entrar em transe baixando a sua frequência cerebral ao máximo sua frequência consciencial ao máximo para que ela dê um salto de consciência e comece a ter insights até você sair fora do corpo em projeção astral é assim você vê que para você sair do corpo em projeção astral você tem que entrar num estado de tão relaxamento que a gente chama de sono então você relaxa aí o corpo a frequência consciencial expande e pula fora do corpo aí você sai viajar fora do corpo essa consciência não está presa à matéria mas a hora que ela vai voltar ao corpo ela tem que se fechar e se condensar muito para encaixar nesse corpo físico ela não lembra de nada não tem noção de nada por isso que o iluminado é como se você tivesse uma ascensão uma expansão de consciência né bom então essa é a teoria funcional básica de como funcionaria os planos astrais em outros planetas via de regra tudo é igual agora se vai ser habitado ou não vai ser habitado quais as condições que o planeta tem que ter para gerar um campo de energia para que o plano astral possa suportar a vida astral também porque tem tudo isso tem planetas que geram um campo de energia tão ruim que os espíritos não conseguem criar vida nas superfícies astrais certo entendeu outra coisa que complica muito também são estrelas estrelas sistemas solares e estrelas jovens que são estrelas muito incertas elas prejudicam muito a vida nos planos astrais certo então tem que ter uma compatibilidade entre a estrutura energética do planeta a estrutura energética da estrela onde esse planeta está orbitando que é o sistema solar que dará uma característica muito boa para certos tipos de vida astral ser projetada e construída naqueles mundos os seres mais evoluídos não possuem uma frequência energética maior ou eles têm a mesma frequência vibratória que a gente a frequência é muito menor sempre é menor sempre a frequência estrutural desses seres é muito menor os ETs os mestres ascensionados eles estão tudo operando aqui se eles estão operando aqui necessariamente a sua frequência interna tem que ser muito baixa e a sua frequência consciencial também em termos de oscilação de consciência é muito baixa mas o grau de sabedoria é muito alto certo é uma questão é que os esotérios começaram a usar essa ideia de frequência sem saber o que eles estavam falando a frequência por espírito é uma energia alta elevada mas nada a ver quando você vai estudar fisicamente tem que inverter todos os conceitos que a física por isso que você tem sempre que criar uma ponta entre ciência e espiritualidade certo porque os esotéricos usam uma linguagem que ele não sabe o que ele está falando o que é frequência para ele o que é energia para o esotérico o esotérico entra em uma casa e fala essa energia está horrível essa energia está ruim porra não existe energia boa não existe energia ruim existe energia porra aí vai ser quadrado aquela coisa toda qual o conceito de energia do físico e qual o conceito de energia do esotérico essas são as discussões que não batem porque cada um usa uma linguagem que não significa a mesma coisa para o outro eu sou físico já percebi isso há muito tempo eu converso com o esotérico e converso com os cientistas mas eu não posso usar a mesma linguagem do esotérico quando eu estou conversando com o cientista ele não vai entender nada ele vai xingar eu de tonto entendeu professor alguma coisa pode fazer a gente baixar essa frequência até chegar num ponto da gente conseguir dar um salto quântico e isso praticar yoga meditação tai chi chuan um monte de coisa que os antigos mestres nos ensinaram para baixar a frequência corporal e cerebral aí a consciência pode dar um salto tem sites abrir a terceira visão começar a ter muitas experiências que tinham experiências místicas simplesmente porque nós mudamos uma frequência interna de nosso ser né baixando ela nunca nenhum mestre fala assim não, você agita pra caramba que você vai sair fora do corpo ninguém fala isso pra você né tudo manda você relaxar ficar calmo baixar as energias as frequências baixar o nível de oscilação pra que você possa dar um salto quântico da consciência né e se libertar dessa matéria física e poder né habitar essas superfícies astrais aqui cada vez mais sutil por exemplo um espírito que está nessa cidade astral aqui no primeiro nível ele não consegue ir pra isso aqui sabia que se ele for pra cá ele cai pra baixo de novo às vezes ele nem vê ele nem interage nem sabe que essa aqui existe ele tem que se utilizar muito esse corpo astral dele aqui pra ele vir aqui e a ponto de ter que ter uma segunda morte abandonar esse corpo astral que ele é muito denso pra poder entrar aqui e aqui sabia disso duas mortes pra poder entrar nos planos superiores porque os corpos são apenas corpos de densidade compatível com aquele lugar que ele vai existir que ele vai viver é por isso que os ETs muito evoluídos que operam nos comandos planetários que transportam para a galáxia uma ciência muito avançada quando eles querem vir pra cá eles tem que dar saltos contos de adensamento de suas naves e de seus corpos físicos aí ele aparece aqui na superfície da terra anda com a nave pousa vem conversa com você mas a hora que ele entrar na nave dele ele vai apertar a tecnologia dele a tecnologia dele vai pegar toda aquela matéria dele vai dar um pulso de luz por isso o cara dá um pulso de luz quando ele dá esse pulso de luz ele saltou pra cima esse pulso de luz é a perda de energia ele tem que perder energia pra poder baixar a frequência entendeu? é o salto quântico o salto é pra baixo todo salto pra baixo tem que perder energia certo? pra baixar a frequência isso no nível de quanto? agora se ele tá aqui e ele quer adensar aqui ele tem que ganhar energia tem que ter um equipamento que vai colocar energia de massa nele aumentar a massa dele e vai materializar aqui essas são as tecnologias avançadas que os ETs usam e que os espíritos usam no plano astral tá? o que significa os seres interterrenos? eles vivem dentro do mar, professor? não seres interterrenos vivem em cavernas vivem aqui seres interterrenos tem a mesma densidade da gente eles vivem aqui em cavernas na crosta terrestre tá? só que são seres com uma consciência mais avançada que sai fora do corpo o que quer tal quem não tem crianças lá é outra estrutura é uma fase de interfaz quem já leu meu livro Projetos Terra sabe a parte do capítulo Mundos Interterrenos professor a Terra pode se transformar numa matéria sutil um M2? não nunca a Terra sempre vai ser assim até o Digo Sol englobar ela expandir e tal vai ficar desse jeito tá? professor é como Marte por exemplo olha que interessante o planeta Marte se a gente pegar o planeta Marte o planeta Marte há bilhões de anos atrás ele tinha muitas condições de ter se implantar a forma de vida no plano físico dele certo vamos pensar que isso aqui fosse Marte Marte como ele mudou muito a estrutura interna do planeta dele o o núcleo dele sofreu mudanças e Marte perdeu o campo magnético quando Marte perdeu o campo magnético a estrela começou o Sol nosso começou a descer radiação eletromagnética de alta intensidade aqui que são chamadas raios cósmicos tudo passa tudo começa a passar né raios de alta energia porque o campo magnético da Terra protege sobre radiação do Sol e radiação interestelar muito alta certo isso mata a vida se o campo magnético da Terra deixar de existir hoje é questão de um ano não existir nenhuma forma de vida mais na Terra nenhuma por exemplo ficar em um deserto como Marte é hoje um deserto imenso você está entendendo então só pode pensar em criar forma de vida se você alimentar uma caverna em Marte longe dos raios solares direto da incidência ali você constrói uma biosfera um sistema para montar forma de vida se você for para Marte hoje para montar uma viagem para Marte montar uma base em Marte a base não pode ficar na atmosfera em Marte sabia a radiação é muito intensa então mas o seguinte o planeta morre aqui mas ele não morre aqui ok o planeta pode não morrer aqui ele continuar tendo formas de vida nos planos astrais porque a forma de vida no plano astral tem outras características que não é a biológica nossa aqui como a radiação passa através dele sem atingi-lo essa radiação não causa mutação não causa transtorno no corpo astral ok não interage com o corpo astral né professor existem planetas ou mundos mais densos que o nosso existe nós poderíamos pensar naquela minha escala lá criar o m-1 menos 2 e menos 3 aí né deixa eu tentar só mostrar para vocês aqui como que a gente poderia pensar isso né né essa é uma pergunta que eu estava dando essa conferência no instituto de física uma época de São Carlos da USP e um aluno fez essa pergunta muito inteligente né professor existe porque eu parti desse princípio vocês se lembram eu peguei aqui e coloquei m1 aqui a nossa matéria fui criando os diagramas de nível assim né criei m2 m3 e m4 como eu chamei esse aqui de linha de base que é a nossa matéria nesse nosso átomo a pergunta dele era a seguinte professor não tem mais denso do que nós né aí estaria assim então aí eu teria que fazer assim eu teria que pegar m-2 m-3 m-4 porque o m1 é a minha base né nós somos a linha de de referência então tudo que é menos denso está para cá tudo que é mais denso está para cima certo então nós teríamos um corpo né m-2 que seria a mesma constante mesma frequência só que essa frequência menos 2 que vamos chamar é a gente teria que na escala você sensar f-2 né é índice tá ela é muito muito mais alta do que f1 entendeu ela é muito mais alta mas onde estaria esses corpos celestes estrelas de nêutrons você já viu falar em estrelas de nêutrons corpos que começam a se adensar e fica tão maciço mas tão maciço tão maciço que uma estrela do tamanho do sol que uma estrela do tamanho do sol por exemplo viraria uma estrela de 10 km de diâmetro onde todo elétron deixaria de existir e o espaço interatômico de um átomo não existiria mais a compactação a força de proteção é tão grande que você criaria um núcleo dentro de dentro se você pegasse uma bola de tênis composta de apenas nêutrons no volume você soltasse aqui na terra o peso desse objeto ele é tão grande mas tão grande mas tão grande mas tão grande que a hora que você soltasse aqui ele ia furar a terra passar pelo núcleo da terra sair do outro lado da China ficar para fazer buraco de queijo na terra assim certo porque aí você pega apenas um centímetro cúbico uma bola de um centímetro cúbico de matéria de estrela de nêutrons por exemplo o peso dela daria trilhões de toneladas entendeu? a massa dela é uma coisa absurda entendeu? então isso poderia criar ideia de que você teria condições no espaço de ter realmente matérias muito mais densas em regimes de buracos negros em regime de estrelas de núcleos estelares extremamente densos onde os cientistas não conseguem hoje por exemplo prever Carlão o que tem no núcleo de uma estrela e como a gravidade é muito alta você poderia ter esse regime de matéria com a frequência muito alta como você prende demais a matéria você confina ela existe um efeito quântico Carlão que funciona assim se você pega uma partícula ondulatória e você confina ela no espaço cada vez menor a tendência é aumentar a frequência certo? porque a energia não tem ponto de ir você confina que a onda está assim quando você confina ela você fecha o espaço dela a energia não foi embora então ela responde a diminuição do comprimento de onda você diminui o espaço dela ela tem que aumentar a frequência necessariamente tá? deve ser uma lei da física se eu tenho uma caixa eu tenho uma onda presa estacionária aqui dentro ela está lá estacionária lá dentro e você faz assim diminui a caixa você não perdeu a energia então ela tem que aumentar a frequência certo? você diminuiu o comprimento de onda dela forçada e é exatamente o que a gente faz em uma estrela de neutro você pega a matéria e começa a diminuir o espaço dela diminui o espaço de oscilação da própria natureza do elétrico do próton então você força ele dar um salto quântico pra cima você põe muita energia e a frequência aumenta muito aí você tem um regime de matéria aí você pode explicar como que funciona núcleos de estrelas muito densas e até chegar a ponto de buracos negros onde a massa vai pro infinito no buraco negro a massa vai pro infinito esse é o ponto chave da questão a densidade da estrela vai pro infinito no ponto físico num ponto aí você poderia pensar dessa forma aqui os caras quando eu discutir isso na física eu fico é um modelo é uma hipótese teórica pode se pensar dessa forma professor qual a diferença do átomo da superfície astral e o átomo da nossa superfície então a única diferença é essa daqui deixa eu prestar atenção é uma boa pergunta para analisar a nível atômico tá deixa eu apagar aqui ó essas são perguntas boas inteligentes estudante de física até então vamos pegar um átomo presta atenção vamos pegar um átomo um átomo de hidrogênio ó átomo de hidrogênio de massa do universo M1 então o que acontece você vai ter uma configuração não é assim mas só para a gente estudar você tem o próton lá no núcleo e tem o elétron teoricamente na eletrosfera certo qual que é a diferença preste bem atenção a massa desse próton e a massa desse elétron tá relacionada a massa M1 ok vamos pegar o átomo agora de hidrogênio do M2 do nível astral M2 então tem o mesmo a matéria é a mesma ela não muda a única coisa vai mudar a densidade dela tá o átomo vai mudar a sua densidade então eu vou ter né isso aqui é M1 eu vou pegar o mesmo átomo de hidrogênio ele vai ter um próton no núcleo e uma eletrosfera certo e o elétron aqui e o próton aqui a única diferença é que esse elétron ele vai estar mais expandido a onda dele é mais expandida então teoricamente ele teria um volume muito maior no espaço ele ocuparia um volume muito maior no espaço o raio médio dele vai mudar certo as camadas atômicas vão mudar pela lei do Niels Bohr porque o Niels Bohr se você fizer a conta pegar o meu livro de astrofísica aí mesmo tem uma hora que você vai ver o cálculo do núcleo de hidrogênio o raio do átomo de hidrogênio certo no estado fundamental quando você for para M2 o raio vai aumentar porque a onda a onda que o elétron forma ao redor do átomo aumenta ele expande com o mn de onda entendeu então teoricamente o átomo tem que aumentar o seu volume o fato de ele aumentar o seu volume é que cai muito a densidade dele porque todos vocês sabem que o conceito de densidade é massa sobre volume certo a única coisa que acontece é que ele dá uma expansão ele expande ele aumenta muito o seu volume além de perder energia de massa então a densidade cai muito tá então a única diferença é que os elementos que compõem o átomo tanto o próton elétrico quanto o próprio leuton eles são átomos expandidos são átomos com o comprimento de onda associado a eles e a sua frequência interna muito diferentes é isso que vai acontecendo aí ele se torna um átomo muito expandido com muito mais vácuo dentro dele por isso que esse átomo atravessa esse aqui com muita facilidade sem choque sem bater um no outro um átomo de hidrogênio M1 e um átomo de hidrogênio de 2 esse aqui é tão volumoso que um atravessa o outro sem haver nenhum choque entre partículas porque o conceito de partícula já caiu de moda existe uma partícula fundamental existe uma onda que oscila quanto maior a frequência mais o conceito de partícula fica mais sólida quanto mais expandido menos sólido é a característica do objeto em questão e aí mais perguntas? professor existem planetas com a mesma matéria prima e tecnologia igual ou superior a nossa? claro que existe projetos planetários parecidos com o nosso existem muito pela galáxia e pelo universo que fora certo então existem planetas que estão em um estágio muito mais atrasado do que nós está lá na idade média do seu mundo e planetas que estão tecnologicamente muito parecidos com a gente tem muita diferença e tem planetas que estão com tecnologia muito mais avançada do que nós em estágios planetas que estariam na era da luz por exemplo tem uma ciência e tecnologia muito avançada em relação a nós mas a coisa mesmo acontece fora da matéria dessa ela vai lá para os planos astrais é nos planos astrais e superiores que a grande ciência a grande consciência do universo se manifesta não é nos planos físicos os planos físicos nós estamos aqui de passagem são projetos de passagem onde a nossa alma o nosso espírito vem viver experiências e necessariamente temos que partir daqui porque aqui não é o nosso lugar aqui não é a nossa natureza isso aqui é muito artificial para nós esse corpo biológico é artificial tudo é artificial para nós professor pode existir vida na estrela dos nêutrons? estrela de nêutrons? ah eu acredito que não acredito no regime que a matéria está não pode ter vida astral não pode ter nada naquele lugar é desgraça geralmente quando a estrela atinge esses estágios a gente diz que há a morte da estrela está morrendo ela morreu quando uma estrela morre é como se todo aquele lugar tem que ser reciclado os planetas são destruídos tudo são destruídos ao seu redor porque geralmente as estrelas entram em estágio de nêutrons depois que ela explode em supernova e quando ela explode em supernova meu filho tudo que estiver em volta já é Elvis é destruído totalmente plano astral vai tudo para o caco vai tudo para o caco quando uma estrela explode porque quando uma estrela explode ela explode o planeta ela explode tudo tudo essa coisa que é matéria vai para o caco as cidades astrais também tem que se mudar porque vai tudo arrementado é um colapso só colapsa todo o plano astral colapsa a matéria astral colapsa tudo ao mesmo tempo é uma desgraça professor existem corpos físicos nessas matérias mais densas ou não tem possibilidade nenhuma de vida não é muito difícil você ter não é muito difícil não tem planetas como o nosso essa densidade já está bom demais você vê se você pensar bem olha os peixes em profundidades oceânicas de dois três tem vida até nove mil metros de profundidade cara entendeu você sabe o que é pressão numa profundidade oceânica de oito nove mil metros de profundidade então a densidade que aqueles peixes que aqueles seres vivem é tão grande mas é tão grande mas a vida se manifesta ali olha que louco né se você pensar bem e sigam a gente nas redes sociais né no instagram tá arroba laércio fonseca oficial né e você estará fazendo parte de nossas redes sociais entre traga mais gente para o nosso canal aí do youtube faça sua inscriçãozinha aí e siga a gente no instagram que a gente vai estar sempre colocando as novidades informações de nosso trabalho ok gostaram do papo de hoje o papo foi meio científico meio técnico né talvez para muita gente é meio difícil fica meio chato mas nós precisamos sim equilibrar espiritualidade com ciência para que não possa haver tanto falatismo e também tanto materialismo na ciência juntar os dois para que nós tenhamos um caminho moderno um caminho mais avançado onde a ciência deve caminhar junto com a espiritualidade ok namastê pessoal até o próximo encontro o próximo encontro e aí Obrigado.